Fala galera, beleza? Já pensou em ganhar dinheiro sem sair de casa com o parque digital? Pois é, tá fácil, hein? Faça igual o meu amigo Leonardo Silva, é isso? Baixe o e-book digital gratuitamente. Demê? É nóis que tá! Opa, beleza? Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Ô cara, eu queria te pedir um favor, assim, não sei se tá no seu alcance, né? Também de você deixar a bike aí. Então, qual que é a pegada? Eu gosto de fazer caminhada de manhã. Sempre aqui, né? Aqui na baixada. E daí um amigo meu, mano, ó, ele me deu essa calcinha aqui, ó. Você acredita, velho? Você acredita, velho? Ele me deu essa calcinha, mano, e eu tô todo assado. Tô na pele viva. Eu pensei que eu tava até menstruado na hora que eu olhei o sangue. Você não pode ir ali no banheiro do bombeiro não passar? Tá de sacanagem comigo, irmão? Não, só pra passar na virilha. Tá maluco, meu irmão. Não tem como? Não dá, né? Tá bom. Obrigado, viu? Tudo bem? Legal. Beleza? Beleza. Cara, você não pode ir. Você tá muito ocupado aí, não? Mais ou menos, cara. É? Esperando o cliente fazer um exercício na praia. Ah, você tá? Você faz um... Você dá aula? Eu dou aula. Que legal de quê? Posso ir na aula na praia. Pô, da hora, hein, mano? Pena que eu não... Eu até queria brincar um pouquinho aí, mas tá difícil. Eu tô andando aí desde manhã, velho. Daí, ó. O colega meu me deu essa calcinha. E aí, mano, você acredita? Aí eu tô andando desde manhã. Coração. Coração. Na pele viva. Você acredita? Aí eu comprei essa pomada e o cara falou que é muito boa. E ali no banheiro do bombeiro, essa hora, não fica ninguém. Se eu for lá com você, rapidão, eu fico tipo de frango assado, só pra você passar na minha virilha. Não, 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 não. Só pra passar um pouco. Não, não, não. Fazendo... Não, não, não. Querido, você só vai passar com o dedo. Não, não, não. Eu tô fora. Eu tô fora. Puxa, não tem como. Não, não tem como. Não dá, né? Não dá. Tá bom. Obrigado, viu? Pode dar uma força pra mim, querido? Fala aí. Nossa, até desculpa te incomodar aqui. O seguinte, eu tô andando aqui desde manhã. Né? Eu sempre ando. Você é daqui? Sou. Então você faz caminhada aqui também, né? Até que hoje o sol não tá nem muito forte, né? Querido, imagina. Um amigo meu me deu essa calcinha. Pera aí, deixa eu só falar pra você. Aí o que que acontece? Calma aí. Eu tô todo na pele viva aqui. Na carne... Não, não. Fazendo favor. É só pra você passar a pomada. Beleza? Tranquilo? Nossa, que lua, hein, velho? E o que foi, professor? Nossa, tô todo do lado. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Fala. Um brother meu... Eu faço caminhada aqui. Sempre de manhã. Eu acho que hoje eu abusei um pouco, né? Um amigo meu pegou, ó. Me deu essa calcinha. Tá vendo? Daí o brother me deu essa calcinha, mano. E aqui tá tudo no sangue, mano. Vermelho. Tô todo assado. Aí eu peguei essa pomada agora ali que o cara falou que é boa. Não fica ninguém ali no banheiro do bombeiro. Vamos lá comigo. Eu fico de frango assado. Aí você só pra você passar na virilha. Não é, maluco? Você tá louco? Hã? Frango assado. Frango assado? É, não. Eu fico assim, ó. Tipo frango só pra você passar na virilha. Você tá maluco? Não dá, não? Não, tá louco. Não tem como? Não, tá louco. Nossa, mano. Tá tudo vermelho. Quer ver? Pra você ver? Não, não. Não, não. Ó. Tá louco? Não. Ó, não dá pra ver. Delício. Canelo. Cinderelo. Ah, moleque!